Gal? Você consegue falar nessa sala, não? Acho que você... Consegue? Alô? Tá falando? Alô? Aí... Tá indo, tá indo. Vê se você consegue compartilhar a tela nessa sala. Mano, eu gosto dessa caixa Sonhos e Pesadelos porque ela vem a Emerald, tá ligado? Essa aí eu puxei uma Butterfly esses dias. Então, essa caixa ela é legal. Não. Ó, essas caixas de um real aqui, essa ataque ofídico, eu não gosto muito dela porque o melhor item que vem, tipo, é difícil pra caralho. Então vamos pegar umas 40 do revólver e o restante a gente abre na Sonhos e Pesadelos, pode ser? Pode ser, pode ser. Vai ser R$368 só da caixa do revólver. R$346, vai sobrar uns milzão. Vai sobrar mais um pouco. Então a gente já tem 100 caixas cada um. Aí a gente vai abrir... R$50 não dá pra abrir, né? Será que dá? Dá, dá pra abrir R$50. E aí, pra quem não tá entendendo como vai funcionar essa brincadeira, o Gal vai abrir a R$150, eu vou abrir R$150, depois a gente vai vir aqui pelo Steam Inventory Helper, vai ver quanto que deu. Se vier alguma faca e, pô, o preço é muito esquisito na Steam, o negócio, a gente vê pelo preço do buff. Mas quem ganhar um maior valor, leva tudo. Tu quer começar por qual? Vamos começar pelas mais baratas, né? Pra esquipar o... Aí, na mesma ordem que tu fizer, eu faço. Vamos lá, Clã. Tem mais ou menos R$6 mil em caixa aqui. Já tinha feito essa fita com alguém? Não. De tipo assim, de perder o mamou não. Já abri caixa com Chevy uma vez, só que cada um ficou com seus itens em boa. É da hora, é da hora. Dá uma adrenalinazinha. Dá, dá um a mais. Ah, eu vou ser sincero. Quem que tu acha que vai levar? Como? Eu sou muito azarado nessa porra. Digamos assim, ó. Eu já tô abrindo caixa e fazendo uma cota, tá ligado? E aí eu já meio que tô... Eu tô conhecendo já como é que o Gabe trampa. Ah, o Gabe. Eu conheço bem como que ele trampa. Eu acho que vai dar tu, hein? Eu não sei se... Não vai nunca. Se vier uma faquinha pra mim... Mas eu ganhei faca também semana passada, só que veio uma Huntsman de 1.800 pontos, né? Eu gastei minha sorte num item não tão caro. Ah, eu acho que ser o primeiro não foi uma boa ideia. Eu quero uma faca. Se vier uma... Agora, se vier uma faca pra tu, eu vou brigar pra vir uma pra mim também. Vambora, vambora. 6 mil reais em caixa no total. Aqui é doideira. Tchau, tchau, tchau. 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 É, eu vi esses dias, não gostei muito de ver. É, eu gastei um milhão de reais abrindo caixa já. Aí, tipo, eu já ganhei a faca mais cara que eu ganhei foi uma faca muito boa, uma faca de 100 mil reais, uma Butterfly Emerald. Dei uma cagada do caralho. A galera acha um milhão muito, só que, guys, eu faço desde 2015 abrindo essas caixas. Já teve vez que eu abri mil caixas de uma vez. Mil caixas, se você colocar aí, é mais de 10 mil reais. Agora, imagina oito anos fazendo conteúdo abrindo caixa pra caralho. É isso mesmo, mano. Vamos lá, é que você tá guardando a sorte pra revólver, mano. Vai vir uma Carambit Oceano. E vai vir uma Carambit Oceano que tu vai ficar tão assim, pá, que tu não vai nem querer pegar minhas humildes skins. Vai falar, não, só, não pode ficar com essas skins aí que eu já tô com a minha Carambit Oceano aqui de um milhão de reais. Eu ganhei, pô, eu ganhei uma... Ah, eu esqueci o nome dela. Uma das facas que ela era, tipo, ela era meio que Blue Jam na parte de trás, tá ligado? No backside. Isso. Ele já pegou uma Nômade Blue Jam, ó. É uma Nômade, falaram aqui. Isso. É uma Nômade. É nada. É nada. É nada. É nada. E aí, gente, eu tenho certeza que eu não vou ganhar, tá ligado? Aí vai ficar aí 300 caixas, zero faca, pô. Essa aqui, a gente já começa a falar um pouco mais alto. E essa daí... Vai. Vamos. É, então... Aquele dia lá do clipe... Falou Gal da Shopee. Esclarecer rapidamente. O meu nick é o 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 nick, tá ligado? E aí eu jogava num servidor que toda a galera que jogava era paulista, então me chamava de gaúcho. Aí eu botei gaúcho, porque naquela época tinha muito desse do show, tá no nick, tá ligado? Com todo respeito ao gaulês. Sim, sim, ao invés de... Aí ficou Gal CSGO, aqui a galera... Tipo, Gal, Gal lembra o gaulês, né? Claro, claro, pô. Muita gente me pergunta isso. Isso, eu botei até na live exclamação nick ali, que daí a galera pergunta da exclamação nick e já era. Mas eu gostaria de ser chamado de Gal da Shopee, velho, gaulês da Shopee. Tamanho do Gal, puta maluco. É. Ai meu Deus, começando a me dar um desespero já. Vai vim, vai vim, vai vim. E a ômega que eu peguei aí? Uma vez eu abri uma caixa e veio a ômega. Eu vi isso aí, eu vi, eu vi, eu vi isso aí. Teve umas lives que eu abri três caixas também e veio. Também teve live que, tipo, abri muita caixa e não veio nada. Peraí, isso é o mais comum. Aí eu... Teve um mano do chat que falou, mano, compra mais dez. Aí eu comprei mais dez e veio. Caralho. Gaul, gaul, csgol. Entra lá também, clã. Entra lá, fica nas duas. Bora que eu tô confiando, bora que eu tô confiando. Falar que hoje até a minha confiança tá meio zicada por causa da última faca que veio. Falar que hoje até a minha confiança tá meio zicada por causa da última faca que veio. Falar que hoje até a minha confiança tá meio zicada por causa da última faca que veio. Quanto que é uma carambite blue, gente? Tiru, oceano, top? É. Um milhão e meio, um milhão e trezentos. Mano, na moral mesmo, um milhão e trezentos mil, uma carambite dessa, eu fico com ela e vendo minhas facas high-tier tudo. Eu uso só ela. Cara, meu balanço assim, as orelhas, faz vento. Agora eu vou ficar assim, tá fazendo vento. Ah, é o Dumbo. Ou então todo mundo, tipo, lançou o CS2, tu vai tá com o CSGO aí sozinho. Aham. Na toa. Aí, isso daí é gordo. Começou a melhorar a situação. Ah, o foda é que o contrato desses aqui resulta, né? É, não é tão, não é tão, tão, tão bom. É. É, por isso que eu curto também a Fracture. Aí que tu tem que xingar o Gaben, pô. Tu tem que falar, tomar no teu... O Gaben. Fala, ele não tá ganhando porque ele não tá balançando a caixa. Ah, o cara é perito em ganhar faca, mano. Mano, eu vou falar pra tu que eu já fiz de tudo, já liguei pro Gaben. Ah, eu já liguei pro Gaben muito também, só que agora ele não me atende mais esse vagabundo. Aí tá, aqui já mamamos forte já, guys. Aí é só a faca pra dar bom, tá? Nenhuma skin vale. É, aqui só a faca. Só a faca. Aí é a faca. Nunca ganhei rubi, já ganhei safira, estileto safira e já ganhei butterfly rubi. A única faca que eu não ganhei das top foi a rubi. Rubi eu nunca ganhei. Tá. Ok. Factory new. Factory new. Vale algo, vê aí quanto que ela vale. Cento e quarenta. Cento e quarenta, é. Mano, mas ainda existe um mundo onde eu vá pior do que você e você ganha essa disputa. É, mas não é possível não. Será? É muito possível. É o mundo que mais tá existindo, inclusive. É agora, faca, tá? Faca. Foi. O que eu falo pra galera da minha live é que... Na última caixa, faca, veio. Tá. F. Tua vez. Sobrou cento e noventa e quatro reais. Tá, depois... Depois a gente... É o último suspiro. Eu já mostrei no começo da live, eu fiz toda essa... Eu já mostrei tudo do CS. Bora, Gaben. Mostra pra mim que o CSGO é melhor que o CSGO.net. Ah, melhor depositar 100$ no CSGO.net ou melhor colocar 100$ na Valve? Mostra pra mim que a Valve é melhor, Gaben. Me prove, me prove que eu sempre estou errado em falar que o CSGO.net é muito melhor que a Valve. Bora. Eu acho que foi isso aí que me zicou. Pode ser. Pode ser. Ó. Pô, cinco caixas. Um rosinha. Não sei se não. Ok. O Saulo viu o Gal falando do seu presente? Foi no dia que eu mandei pra ele, né? O Gal Leis, no caso. Oh, não, não, não. Amanhã vai sair o vídeo no canal. Empurra, ó. Aqui é a orelhada pra vir luva. Luva não, né? Faca. Orelhada pra vir faca. Vamos. Pior que é emocionante até ver abrir caixa. Agora eu começo a entender a galera que fica vendo a live. Por favor, Gaben. Eu não sei se vai sobrar. O cálculo, eu acho que a cada 300 caixas, uma faca vem. Não é isso, clã? Ou é 400? Tem um cálculo que faz. Então falta eu comprar uma. Clã, tu comprou um pouco mais. Bora. Não veio nenhum item vermelho pra tu, né? Não. Porra, na moral mesmo, se não pagar um item vermelho nem pra tu, nem pra mim, vai ser muita sacanagem. O Gaben tá olhando a live. Muita sacanagem. O Lugal falou que a sua onça-pintuda é zicada. Deixa eu ver esse clipe. A pinadeira do Gal Leis sobrou, foi pra cá. Bora, Gabenzinho. Por favor, velho. Opa! Infector new, mamei. Minimal air, minimal air. Está de deck, mas não vale tanto. Acho que é uns... 50 bilas, nem fudendo, velho. O Gaben é um salafrário do caralho. Tem mais quantos? 10. Porra, não tá vindo a faca. Tá duro, velho. Tá duro. Porra, proibido pagar item vermelho, tá? Proibido pagar item vermelho. Nossa, mas 300 caixas. 300. Não vim nem uma facinha. Ou pior, não vim um item vermelho. É muita escaralhação, pô. Vem, vamos lá. Vem, gente. a 400, depende do lugar do mapa. É que a minha placa não é tão... Tipo, meu processador é um 9 também, mas é um 9 antigo já, 9, 900. E eu uso placa de captura, então pesa um pouco mais ainda. Qual placa divide? A minha 30, 70 TI. Só que eu tenho dois... Por favor! Tá, 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 tá! Podia ser a Blue Jane! Podia! Veio ela! Podia ser, mas não foi, mas tá bom! Tá bom! Quanto que ela vale? 2 mil! Tá, 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 tá! Devolveu! Imagina se fosse a Blue Jane! Meu Deus! Porra, ainda veio a Casey Harden, Ed, tá ligado? Ainda veio a Casey Harden! Veio ela ainda! Ai, meu Deus! Imagina! Veio a ponta do míssil Blue Jane, pelo menos, né, clã? A pontola tá Blue! A pontola tá Blue, velho! Deu F, ganho! E será que vem mais uma? Será que vem mais uma? Mano, pior que agora vai aparecer eu ganhando essa faca no clipe dos gringos. Vão tudo me chamar de Senhor Elefantinho, né, velho? Aqui é... Bora, últimas 20. Existe um mundo, adivinha outra faca, velho? Nossa, já tô satisfeito, velho. Eu já tava preparado pro hippie, velho. Tá ótimo, tá ótimo. Ganhei o escado do solo, boa, boa. Vamos! Ai, mano, na hora que apareceu o Casey Harden de ali, velho, eu falei, estourei! É a faca de 100 mil, porra! Aí não era. Ganhei, não. É, mas eu tenho 194 contas ainda. Dá pra você me passar. Existe um mundo. Existe um mundo, existe. Existe um mundo. Dei a win em você, Saulão. Obrigado por não me decepcionar. Eu achei que ia dar merda. Uf! Ai! Bora, bora. Mais uma facinha, então. Mano, mas vocês conseguem perceber que nós ganhamos uma faca muito foda, muito foda mesmo, uma baioneta Casey Harden, e não pagou os 3 mil. O Gaben, ele é fia da mãe, velho! E contar os outros 149 itens que não veio faca, será que não dá os 3 mil? Nunca! Nunca que esses itens aqui, somando, dá 800 conto. Nunca, não. Vocês somando, dá... No máximo, 300 pila, velho. É, no máximo, 300. Vamos somar o preço de tudo pra ver quem foi realmente o vencedor. Vamos lá, Kla. Vou ver o meu aqui, depois o Gal vai fazer o dele. Aí, ó, select all items. 25, 50, 75, 100, 2025, 150, até essa daqui. 166, deu 2.706. Mano, mesmo com a faca, deu red, deu red. Aí. Select, 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 select. Bateu, hein? Pra ti, bateu. Bateu, bateu. Deixa eu ver, até essa aqui, ó. 367. Não, e deu 115, pô. A gente abriu 165. É, recuperamos metade do valor gasto. Mas nós ainda temos que ir lá na tua conta depositar pra ganhar no CS5Net o 100 doll lá que você ganhou do sorteio ontem. Pelo menos eu não vou... É, você vai. Não sei tão rarretado. Guys, então foi isso. Ganhamos aí na faquinha vestido de elefante. 6 mil reais em caixa, uma faca veio. Tá bom, tá bom. Pronto, sucesso. Depósito feito com sucesso. Depositamos 100 doll pra ele. Usando o cupom sonho, virou 140. Quanto que você ganhou na Valve, meu? Em 3 mil reais aberto? 460 e pouco. Mano, 460 e pouco com 3 mil. 3 mil que dá mais ou menos 600 dólares, né? Vamos tentar ganhar a mesma quantidade que tu ganhou na Valve, só que com 100 dólares. Uma Desert Eagle Code Red. Não veio nenhuma skin raridade vermelha pra nós na Valve. Será que CS5Net paga? 3%. Pá. Pede pra ele abrir a Gloves. Glove Mini, a Glove Mini. É a minha atenção de low. 36, 26, 39. A gente pega aqui, coloca um item de 40 doll. Pode ser uma USP Print Stream. Taca-lê-pau nesse carinha, eu marco. Não veio, a gente ainda tem mais 17,61 de bônus. Aquela que nós quer. Não veio também. Aí o bônus foi pra casa do caralho. Pé. Ai, meu Deus. Duas beitadas seguidas. Como é que faz? Isso aí eu não entendo, mano. P8. É o... Ó, a gente já esquipou Red pra caralho, mano. Confio? Não tem. Tá pago, tá lá. Tá, tá. Depositamos 100. Já recuperou os mesmos 100. Ah, não. Agora não vai dar porque no momento a retirada está em manutenção. Mas aí quando liberar, você vem aqui e bolso nela. Essa caixa aqui, ela é doideira. Mas quando paga, olha quanto que paga. Meu Deus. Paga muito. Nossa, e veio um provébile bom aqui também. 95,3, velho. Só que não paga a luva. Porque pra pagar a luva tem que ser menos ainda. Pro chat, então. Pro chat, então. O chat gosta. Paga. Ele falou pra meter o louco. Meter o louco seria, tipo... Meter o louco pra mim é 300 dólar. Pô, mas a chance de ripar é altíssima, pô. É. Nossa! Eu achei que ia. Eu achei que ia. Ah, pelo menos os 100 dólares depositados. É, pelo menos voltou. God, God, God. S.Gonet, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Tchau, 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 tchau Tchau.